Nós sempre tivemos muita certeza e confiança de que o Rio seria, e o Rio e o Brasil seriam capazes de entregar esses Jogos Olímpicos que nós entregamos, seguindo os mandamentos que nós estabelecemos desde o primeiro dia. Esses seriam os Jogos do Legado, que esses seriam os Jogos da economia de recursos públicos. Nunca antes na história dos Jogos Olímpicos se teve tanto recurso privado, dos 7 bilhões gastos em arena, 60% vem do setor privado, e que nós faríamos Jogos no custo, no prazo e sem elefante branco. Tudo ocorreu bem também na área da saúde. Nenhum caso de Zika foi registrado durante os Jogos. Foi muito mais seguro para não pegar Zika e ficar no Rio do que ir para Miami. As atrações mais visitadas na Cidade Maravilhosa foram os Bulevares Olímpicos, o Corcovado e as praias. Quase 1 milhão e 200 mil turistas vieram ver de perto os Jogos no Rio, 410 mil deles estrangeiros que afirmam querer voltar ao Brasil. Uma oportunidade não só de crescer o turismo dentro do nosso país, como também de aumentar os negócios. Quando se diz que 95% das pessoas que aqui vieram querem voltar, quando 98% diz que o brasileiro é o ser humano mais acolhedor, mais hospitaleiro que tem, por certo, seguramente nós deveremos ter capitalizado internacionalmente esta franquia. Franquia que é também a pretensão do governo, prefeito, e sei que a sua também, de nós transmitirmos para as nossas relações internacionais no campo negocial. E o sonho olímpico ainda não acabou por aqui. No dia 7 de setembro começam as Paralimpíadas. O ministro-chefe da Casa Civil falou também que o evento conta com o total apoio do governo federal e os recursos estão garantidos. A importância dos Jogos Paralímpicos está marcada pela presença do presidente na abertura dos Jogos. Ele estará presente na abertura dos Paralímpicos. A questão financeira, ela foi resolvida com o COE, com a representação aqui no Brasil durante as últimas reuniões e está totalmente solucionada.